Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Brasil sai do mapa mundial da fome. Assentados da reforma agrária vão ter acesso a crédito individual para estimular a produção de alimentos. E ainda, setor de serviços cresce 4,6% em julho. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri